Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Pobre namora com pobre. Mas antes, quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Veja bem, muito se fala do interesse financeiro que a maioria das mulheres, a grande maioria, a esmagadora maioria das mulheres tem com relação ao homem. Mas o que muitas delas não sabem, muitas dessas mulheres não sabem, é que pobre geralmente namora com pobre e pobre geralmente casa com pobre. Veja bem, uma mulher pobre pode namorar ou se casar com um homem milionário? Pode. Um rapaz pobre pode se casar com uma mulher rica, milionária, namorar e se casar? Pode. Mas é muito difícil. Geralmente, repito, pobre namora com pobre. Pobre casa com pobre. Eu conheci um caso aqui próximo do escritório, aqui nas vizinhanças, de um sujeito milionário que praticamente ele casou com uma menina favelada, favelada, certo? Ele, velho e feio, vou repetir, o milionário era velho e feio. Casou com uma menina nova, bonita, mas favelada. Para encurtar a história, ela simulou o sequestro do próprio filho, para arrancar dinheiro do próprio marido. Então, é por essas razões, certo? que os milionários não gostam de namorar com pobre. É por essas razões que os milionários não gostam e geralmente não casam com pobres, porque pobres são perigosos para quem tem muito dinheiro. Infelizmente, essa é uma verdade, ok? E aí, principalmente nesse caso que eu acabei de citar, de uma menina de favela, uma menina jovem de favela que se casou com um milionário. Sujeito velho e feio, que só conseguiu ficar do lado dela porque tinha muito dinheiro. O cara era milionário. Não era rico, não. Era milionário. Mas olha pelo que ele passou. É claro que tudo se resolveu bem e ele pagou um detetive para descobrir de onde tinha surgido o ataque criminoso e ele acabou chegando à própria mulher. Mas isso fica para um outro vídeo, os detalhes. O que importa é isso, é que pobre geralmente namora com pobre. Pobre geralmente casa com pobre. Por esse motivo. Porque a diferença social, a diferença econômica é muito grande. É um abismo. A própria família do milionário ou da milionária vai fazer força contrária ao pobre que quer se casar com aquele que tem mais dinheiro. Então, é triste vermos que a grande maioria das mulheres, que infelizmente são interesseiras, sonharem com um homem rico. Elas praticamente não vão conseguir realizar o seu sonho. Muita mulher sonha em casar com um milionário. Milionário. Acontece? Claro que acontece. Como nesse caso, aconteceu. Mas olha o resultado. Não compensou para o milionário. Menina jovem, menina bonita, bem feita de corpo, mas fez o que fez. Ok? Então, por essa razão que eu acho que os casais hoje em dia deveriam se respeitar mais. E não cobrar um do outro mais dinheiro, mais posição social, mais status. Deveria haver mais amor entre o casal, mais compreensão. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.